Bem-vindo de volta ao canal Resumo dos Filmes. Hoje eu vou contar a história do filme de terror e drama de 2006, chamado Pânico em Alto Mar. Alerta de spoilers a seguir. Após pular de um iate para nadar, um grupo de amigos de repente percebe que esqueceu de baixar a escada e ficam presos no meio do oceano. A história nos apresenta um grupo de melhores amigos. Amy, seu namorado Dan, Zach e Lauren. Eles viajam juntos, se divertem e filmam suas aventuras em uma câmera. Um dia, Dan pega sua câmera e começa a girar com ela, o que o faz perder o equilíbrio e cair de um penhasco. Ele sai com pequenos hematomas e volta para seus amigos aterrorizados. Cinco anos depois, Amy, seu marido James e sua filhinha Sarah vão à Cidade do México para comemorar o trigésimo aniversário de Zach no novo iate de Dan. No caminho, eles são ultrapassados por Zach e Lauren em uma motocicleta e depois logo chegam a um clube de iates, onde o iate está estacionado. Amy é a única das suas amigas que veste um colete salva-vidas e leva um tempo para se aproximar do iate. Depois que o pai de Amy se afogou enquanto velejavam juntos, ela desenvolveu hidrofobia. Com o apoio do seu marido, Amy se supera e sobe no converse. Os amigos olham ao redor do iate e encontram Dan na cabine nos braços da sua nova namorada Michelle. O grupo isso às velas e parte. Zach e Lauren perguntam a Dan como ele pode ter ganhado tanto dinheiro para comprar aquele barco, mas ele simplesmente foge da resposta. Amy e James colocam sua filha na cama e deixam um walkie-talkie em sua cabine para ouvirem quando ela acordar. A festa está em pleno andamento, os amigos estão bebendo, dançando e se divertindo. Então Michelle sugere um mergulho. Eles aceitam e mergulham na água de bom grado. Amy fica no barco com Dan e eles vão até a cabine para ver como a bebê está. Dan confessa a sua ex-amante que também quer ter filhos e lamenta ter sido tão idiota no passado. Amy está feliz com seu marido, então ela encurta a conversa embaraçosa e sugere a Dan que volte ao converse. No mar, os amigos estão se divertindo. Zach recupera uma concha no fundo do mar e entrega a Lauren. Michelle flerta com James. Amy caminha no convás com Dan e confessa que odeia sua fobia e tem medo que ela seja passada para Sarah. Tentando melhorar as coisas, Dan agarra Amy em seus braços e, sem ligar por seus gritos histéricos, pula na água com ela. Ela começa a entrar em pânico e os flashbacks do dia em que seu pai morreu passam diante de seus olhos. Os amigos tentam trazê-la de volta à razão, mas as suas vozes lhe soam como se fossem de longe. Da repente, todos percebem que Dan não baixou a escada antes de saltar para a água. Apenas a pequena Sarah fica no barco e ao seu redor está o mar sem fim. James cantarola uma canção de ninar para Amy acalmar a sua esposa. O resto do grupo tenta subir de volta ao barco chutando a água, mas eles falham porque ele é muito alto. Michelle começa a entrar em pânico. Cansada e com frio, ela se agarra desesperadamente ao golfinho inflável. Dan pede emprestado o golfinho para que ele possa usá-lo para subir no barco. Mas as suas tentativas também não têm sucesso, pois o golfinho de brinquedo é muito escorregadio. Os caras notam uma bandeira agitando na popa e Dan tenta agarrá-lo. Ele consegue fazer isso em sua terceira tentativa, mas a bandeira está instável. Amy volta a si e todos tomam fôlego para pensar no que fazer a seguir. Michelle está histérica novamente. Ela pensa que um tubarão está nadando por baixo deles. Dan mergulha debaixo d'água, mas não encontra ninguém ali. Apesar disso, eles percebem que é apenas uma questão de tempo até que os predadores apareçam. Todos começam a atacar Dan e o culpam pelo que está acontecendo. Ele percebe que fez besteira, mas não consegue encontrar uma saída para a situação. Amy diz em lágrimas que eles devem encontrar uma saída, porque Sarah foi deixada lá em cima sozinha. Michelle continua a perder a cabeça. Devido à fadiga, ela começa a se afogar e tenta tirar o colete salva-vidas de Amy. Então, eles a afastam de Amy e ela começa a ter um colapso nervoso. Lauren a coloca de costas para acalmar Michelle e faz uma oração em voz alta para ela. O grupo passa mais algum tempo sob o sol escaldante. Eles ficam sem energia e estão com sede. De repente, em algum lugar perto do barco, eles ouvem um telefone celular tocando. O som vem do casaco pendurado de Zach. Dan consegue jogar o casaco para baixo e Zach atende a chamada. Mas como o telefone está encharcado, ele não tem tempo de passar nada. Em total perturbação, Michelle tira o telefone das mãos de Zach e ele cai na água, privando-os da oportunidade de tentar reestabelecer a ligação. Então, Dan sugere uma nova ideia de resgate. Tirar todos os seus pertences e amarrar uma corda deles para jogá-lo a bordo. Neste ponto, os caras notam um barco passando apressado por eles em alta velocidade. Os amigos tentam desesperadamente sinalizar aos passageiros, mas eles não entendem a situação dos caras e acenam com as mãos em resposta. Neles têm que voltar ao plano de Dan. Usando a faca que encontraram no casaco de Zach, eles cortam as roupas em pedaços e tricotam uma corda com elas. James pergunta a Dan se é possível chegar ao barco por baixo, mas ele não sabe. Então, ele mesmo verifica o barco e, pegando a faca dos seus amigos, mergulha sob a água. Enquanto isso, o grupo consegue atirar uma corda caseira a bordo. E agora, Zach tenta usá-la para subir. Esta tentativa também se revela inútil. A corda quebra e Zach cai de volta na água. James também é assombrado pelo fracasso. Durante outro mergulho, ele acidentalmente perde a faca. E, para salvar a faca afundando, ele nada muito fundo e atinge o fundo do barco durante a sua subida. James nada para fora e Lauren o examina. O sangue da orelha revela que ele sofreu um ferimento na cabeça e deve ir imediatamente ao hospital. Isso se torna a última gota para Zach e ele decide recorrer a métodos de resgate mais drásticos. Ele pega uma faca de James e começa a perfurar a lateral do barco para usar os buracos para chegar até lá em cima. Dan corre para o seu amigo em histeria e tenta detê-lo, pois não quer que ele danifique o barco. Durante a conversa, Dan apunhala acidentalmente Zach no estômago e a situação fica totalmente fora de controle. Do rádio vem o choro histérico de Sarah, que já está acordada e não vê seus pais por perto. Por causa da ferida grave e da falta de atenção médica, Zach morre lenta e dolorosamente. Michelle se afasta do grupo e, perdendo as suas forças devido à fadiga, ela também se afoga. Dan até tenta salvá-la, mas percebe que é tarde demais. Cansado e ofegante, ele ainda tenta fazer uma piada. Ele se lembra da viagem deles há cinco anos e gostaria que Dan tivesse trazido uma câmera desta vez. Sua última lembrança é de Lauren. Ele se lembra de como ela era linda da última vez que se viram. Depois destas palavras, Zach fica em silêncio e o seu corpo cocheia até os braços de Lauren, que começa a soluçar histericamente. Desta vez, os nervos de James estão se desgastando. Ela se choca com Dan e o acusa de valorizar mais o barco do que a vida dos seus amigos. Amy tenta acalmar o seu marido, mas ele fica ainda mais furioso porque a sua esposa está defendendo seu ex-amante. Os movimentos abruptos de James o fazem começar a vomitar. Dan admite aos seus amigos que mentiu sobre o iate e a sua situação financeira. Acontece que Dan emprestou arbitrariamente o iate do seu chefe para quem ele trabalha como garoto de recados. Ele se fez passar pelo dono do barco para atrair lindas garotas como Michelle. Ele queria se gabar aos seus velhos amigos sobre a sua vida luxuosa, para que eles não adivinhassem que ele nunca havia conseguido nada ao longo dos anos. É por isso que ele não queria que os cortes de faca fossem deixados em seu iate. Agora o seu melhor amigo está morto. A partir da constatação de tudo o que ele havia feito, Dan começa a chorar. Lauren confessa que estava apaixonada por Zach, mas nunca chegou a dizer nada. Amy convence a sua amiga a deixar o seu cadáver ir, e várias horas passam em mar aberto. Exaustos, todo mundo mantém o equilíbrio na água e lembra momentos das suas vidas. A condição de James se agrava e ele começa a berrar. Lauren, incapaz de suportar a inatividade, se despede dos seus amigos e nada para longe, esperando chegar à costa e pedir ajuda. A pequena Sarah continua chorando. Amy tenta gritar para ela através do rádio, mas a bebê não se acalma. Ela se lembra da ideia de Zach de entrar a bordo com uma faca, e está prestes a mergulhar na água para encontrá-la. Dan a detém e vai ali mesmo para debaixo d'água para compensar os seus camaradas de alguma forma. Está ficando escuro. Amy é deixada sozinha na água com James. Ele desmaia periodicamente e diz a sua amada que está cansado e com dor de cabeça. Começa a chover e James morre em silêncio. Então Amy grita, perturbada com a dor de perder o seu amor. Dan ouve seus gritos, mas continua mergulhando na água para encontrar a faca para salvá-los. A noite cai e, finalmente, aceitando a morte do seu marido, Amy libera o seu corpo. Enquanto ela se despede, ela cantarola a canção de Ninar que eles cantaram juntos para sua filha antes de dormir. Dan emerge da água gritando de dor. Seu braço está apertado e Amy compartilha seu colete com ele para ajudá-lo a nadar até o barco. Enquanto isso, a tempestade se intensifica e as chances de sobrevivência em tais condições são incrivelmente reduzidas. Dan, se sentindo impotente, atira seus óculos de proteção para a popa do barco com todas as suas forças. Os óculos de proteção se quebram e tudo o que lhe resta é o vidro, que machuca sua mão. É aí que ele tem uma ideia de como usar o vidro para se salvar. Dan empurra o vidro para a abertura entre a prancha e o passadiço dobrável e se agarra a ele com a mão. Ele chama Amy, que usando a mão de Dan como trampolim, tenta subir a bordo do barco. Ela tenta agarrar a prancha, mas a chuva forte faz a sua mão escorregar e ela cai na água. Dan pede a ela que não desista e tente novamente. Ela fica em seus ombros e tenta subir de novo. Dan luta para segurar o pedaço afiado de vidro, gritando de dor toda vez que Amy pisa em seu braço. A mão de Amy escorrega novamente e ela cai. Reunindo todas as forças que lhe restam, ela faz outra tentativa e finalmente consegue se agarrar ao lado e subir ao convés. Emocionado, Dan ri e grita de alegria. Amy baixa o passadiço e imediatamente corre para a cabine para sua filha Solussante. Dan se agarra ao passadiço, mas para. Ele se depara com uma escolha, seguir a sua amiga e se salvar, ou aceitar a punição pelo que aconteceu com seus amigos por sua culpa. Tomando o sar em seus braços, Amy acalma a menina e se deita ao seu lado, contente de que o pesadelo que eles vivenciaram tenha acabado. Momentos depois, ela percebe que Dan nunca veio a bordo. Então ela sai para o convés e vê um colete de salvavidas balançando solitários sobre a água. Ao longe, Amy percebe a silhueta imóvel de Dan. Ela tenta gritar sem sucesso e leva o colete de salvavidas até ele. Então ela percebe que a sua culpa fez com que Dan decidisse se afogar. Amy se lembra da mesma maneira que seu pai se afogou na frente dela quando ela era uma criança. Para evitar outra tragédia, Amy supera sua fobia e nada até Dan. Ele está quase no chão, mas Amy tenta pegá-lo. Cenas do que está acontecendo se entrelaçam com o que aconteceu no passado dela. Naquela época, a pequena Amy também estava tentando salvar o seu pai. Em seguida, é de manhã e um barco de pesca se aproxima do iate. Um pescador nada ao redor do barco vazio e tenta gritar aos passageiros. Depois de não ouvir nenhuma resposta, o barco de pesca navega para longe. Sarah acorda na cabine e começa a chorar. E no final da história, vemos Amy de pé no convés, olhando para a distância. Dan está deitada aos seus pés inconsciente e ela conseguiu salvá-lo. Mas o barco de pesca não está mais à vista. Somente os sons do motor podem ser ouvidos à distância. Mas ela sobreviveu e agora pode voltar para casa. Obrigada por assistir. Não se esqueça de se inscrever e deixar o seu like.